O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, autorizou o início das obras de expansão da linha 2 do metrô de São Paulo, conhecida como linha verde. O impedimento das obras veio com a liminar deferida pela 14ª vara da Fazenda Pública de São Paulo, depois que o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública para assustar os efeitos das licenças ambientais concedidas para a expansão da linha 2 do metrô, a área conhecida como Complexo Rapadura. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No pedido de suspensão de liminar e de sentença apresentada ao STJ, a Companhia do Metropolitano alegou que, além de ter as licenças ambientais necessárias, o atraso das obras causou prejuízo de R$ 4 milhões mensais em contratos e perda de arrecadação estimada em R$ 35 milhões por mês, prejudicando a economia e interesses públicos. No voto, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, sinalizou que a ampliação da rede de metrô da maior metrópole da América Latina tem grande importância para a economia e para o bem-estar da população, e que, sem provas convincentes de que as obras representam risco ao interesse público, a expansão do metrô deve começar imediatamente. O ministro ainda afirmou que a permanência da decisão que impediu os trabalhos poderia trazer danos econômicos irreversíveis. Legenda Adriana Zanotto